Música Fala rapaz galera beleza Zá um fake stream vindo Zá mais um vídeo E vamos pessoal Hoje estamos aqui novamente com a série de Batalha de Lendários E bem pessoal O último vídeo de Batalha de Lendários Foi muito bom feedback Eu queria agradecer a todo mundo Que assistiu beleza E galera se você gosta de Batalha de Lendários Por favor não esquece De avaliar o seu vídeo com o seu like Porque é muito importante Sério galera vocês não fazem ideia O quanto isso me ajuda Beleza? Bom vamos lá então né Vamos lá vamos lá vamos lá Como que foi nessa série Bom eu vou spawnar aqui algum lendário Que vocês sei lá Imaginaram Deixaram nos comentários Que foi o mais votado tá ligado Eu vou fazer uma pequena batalha Com o Pokémon Lendário que ganhou no último Entendeu? Então velho O último que ganhou foi o Rayquaza ainda Ele tem o Outrage Esse Rayquaza aqui Eu acho que não né velho Não tem sim velho Nossa Rayquaza com o Outrage Mano Nossa Por que que isso é Outrage Nossa Ele tem 120 de dano E 100 de acorde Meu pai amado Que coisa Meu pai amado Meu pai Eita caiu Meu pai amado Beleza né Beleza Beleza Ele não é forte Né Eu tô tipo não Pode ficar tranquilo Mas ok então Vamos lá então Spawnar aqui A Poké Spawn Vocês escolheram galera O Suicune Velho O Suicune Shine Pra ir em batalhar hoje Vamos lá então Cadê? Olha que grandão velho Que coisa linda mano Vamos lá Outrage Nossa olha Meu Deus Não dá nem graça galera Não dá nem graça Não dá nem graça velho Outrage com isso velho Não dá nem graça Não dá nem graça mano Esse Pokémon com Outrage Mano eu não vou nem curar mano Eu não vou nem curar mano Só pra vocês terem uma noção Eu não vou nem curar Não vou nem Meu Deus Meu Deus Que coisa OP Que coisa OP Vamos lá Mano sabe o que o Suicune Tá me lembrando galera Tá me lembrando umas Tipo assim Eu tava vendo algumas Cosplays Sabe a cosplay galera Quando tipo a galera Vai em eventos Negócio vai fantasiado Eu vi uma mulher mano Vestida de Suicune mano Eu acho que ela queria Se parecer com aquelas Treinadoras Pokémon sabe A Mist A May lá Que tem no Pokémon velho Qual você prefere galera A Mist ou a May Qual você prefere A Mist ou a May Eu mano Tipo assim Não vou falar pra eu Ser um cara mais velho Que eu vou parecer um Vovô aqui falando né Mas eu preferia A Mist Tá ligado A Mist Mas a May era muito legal Também porque ela tinha Um Tórtico mano Ela tinha um Tórtico Se eu não me engano Eu espero que eu Ixi acabou o meu negócio Beleza Vamos ver se eu mato ele Mesmo assim Vamos ver Dragon Plus Nossa Meu Deus Meu Deus É Se não tiver com Outrage Você não é ninguém Raikwaza Se não tiver com o seu Outrage Você não é ninguém Filho Vamos lá Aqui Beleza Outrage Acabou Acabou galera 3 Fucking A1 Para o Raikwaza Caraca Ele tá muito forte Esse Raikwaza Meu Deus do céu Mano O Raikwaza é um Pokémon Muito forte Tá ligado Ele é muito forte Meu pai amado Mas bom galera Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aí embaixo Qual que você gosta mais Da Mei ou da Mish Que eu quero saber Beleza Treinadoras Pokémons E mano No desenho Tem umas pessoas que fazem cosplay Mó bonito Delas né mano Mó bonitona Eu acho mó da hora E eu não tenho Não coragem Mas eu não tenho Vontade De fazer cosplay Mas eu acho muito da hora Sério mesmo Então é isso aí galera Comenta aí embaixo Qual Pokémon vocês querem Que eu batalhe No próximo vídeo Que eu venho aqui E batalho Beleza Então eu conto Com vocês aí embaixo Com o like favorito Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Já saiu 4 vídeos Do canal hoje galera Então confiram Que vocês estão muito legais Saiu Dimensão X Saiu um vídeo De Dona Coelha galera Porque ela perdeu O canal dela Sério Muito bad Saiu outro vídeo de PE Saiu outro vídeo De fazer minha tatuagem nova E saiu esse vídeo aqui Beleza Então eu conto Com vocês Nos vídeos de hoje E é nóis Galerinha Beleza Então é isso aí Um beijo para vocês Um abraço E fui Doei Um beijo para vocês